Oi, gente! Aqui é a Vi, bem-vindos a mais um vlog de leitura. Eu estou exatamente onde eu terminei o vlog anterior, então se você não conferiu ainda, volta lá no canal, confira! E eu estou aqui porque eu estava decidindo que livro eu ia ler, gente. Cheguei a alguma conclusão? Não, não cheguei a nenhuma conclusão. A conclusão que eu cheguei é que o meu Kindle está abandonado. Meses que eu não toco nesse Kindle, acho que desde o ano passado que eu não abro esse Kindle, porque eu não tenho nenhum livro para ler nele. Kindle Unlimited não tem, é sobre isso. E, gente, na verdade, o que eu percebi, peraí, o que eu reparei é que eu estou sempre querendo ler os livros velhos da minha estante. O que isso quer dizer? Livros que não são lançamento. Então, tipo assim, chegou de troca, está super velho, esse aqui, sei lá, chegou de troca, está super velho, eu quero ler e eu vou deixando os lançamentos para depois. E aí depois eu fico, meu Deus, mas eu não li, e aí eu fico, ai, mas eu também não quero ler. Então, eu estou procrastinando os lançamentos que eu compro, ou que chega aqui de troca, enfim, porque eu estou sempre focada no velho, no antigo, e isso não é legal, né, gente? Eu fiz compras daqui, sei lá, no retrasado, ano passado, não sei, com vários lançamentos, tipo este, tipo este, tipo este, e eu não li nenhum, gente, nenhum. Esse aqui já está com a série de filme, eu comprei quando lançou, estou com a série de filme, nada. Esse aqui, eu tenho vários aqui, que eu posso dizer para vocês, até a Taylor Swift, até a Taylor Reade, que é uma das minhas favoritas. Então, aqui eu tenho um monte de lançamento que eu não estou lendo, por quê? Porque eu fico dando vazão aos livros antigos, porque eu fico lendo igual uma louca, como se ler fosse para isso, entendeu? Para desafogar a estante. E sabemos que não é assim, leitura tem que ser prazeroso. Está saindo para mim? Sim, mas pode melhorar. Então, eu tomei a decisão de que eu vou arrumar aqui essa estante antes de ler qualquer coisa dela, para eu entender mais ou menos os livros que são lançamentos, os livros que estão aqui há mais tempo, para que eu possa criar uma organização. Por exemplo, eu leio um lançamento e um livro antigo, um lançamento e um livro antigo. E tem livros aqui que eu ganhei de presente que eu não tenho interesse em ler, não é a minha vibe, eu não gosto, eu não, sei lá, não gostei, enfim, não combina comigo, nunca tive curiosidade de ler. E aí eu fico tipo, poxa, vou ler, ganhei de presente. Só que, poxa, não é assim, igual Clarice Lispector. Gente, eu não gosto de Clarice Lispector. Eu não gosto de escritores modernistas. E tudo bem, isso não é um problema. Só que eu ganhei de presente e é o livro favorito da amiga que me deu. Só que eu não vou ler, porque eu não gosto. Ou se eu ler, provavelmente eu não vou gostar, entendeu? Enfim, não é para mim. Daí eu tenho que ficar separando esses livros, é o que eu vou fazer agora. Queria colocar vocês no lugar que vocês conseguissem ver, mas eu não acho que tem por aqui. Enfim, vou dar meu jeito, espera aí. Tchau, tchau. 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 Aqui atrás ficaram todas as coleções que eu tenho. Algumas estão incompletas, outras estão completas. Enfim, aqui ficaram os livros de não ficção, desenvolvimento pessoal. Isso aqui são os estilos que a gente vai usar para viajar, gente. Desculpa, não tenho onde mais guardar. Mas aqui, desenvolvimento pessoal. Aqui tem o restinho da coleção da Julia Quinn. Alguns livros que eu não estou com tanta pressa para ler, que não são lançamentos. Enfim, eu correria para ler, porque eles estão aqui há muito tempo. Eu não quero fazer isso mais. E aqui estão todos os livros lançamentos, teoricamente. Tipo esse aqui, esse daqui que já foram lançamentos um dia. Esse daqui também. Mas que eu demorei tanto para ler que eu ainda... Agora já não são mais lançamentos, né? Então eu coloquei aqui. E eu decidi começar a ler por dois livros, gente. Eu vou contar para vocês. Ah, eu também separei alguns aqui para trocar e vender. Enfim, esse livro aqui, gente, ele é lindíssimo. Só que eu quero comprar ele de capa dura, porque esse aqui é capa maleável, sabe? Mas eu achei ele lindo, esse azul aqui. Perfeito essa capa. Enfim, vamos conversar. Gente, eu decidi então ler um caso perdido da Colin Hoover. Eu quero ler esse e logo em seguida ler Sem Esperança, que é o segundo livro da série que eu tenho aqui. Eu sei que tem mais um dessa série, mas eu vou ler esses dois aqui para o que tem. Chama Em Busca de Cinderela, se eu não estou enganada. Mas é o que tem. Eu vou ler eles. Depois eu vejo o que eu faço com Em Busca de Cinderela, ou o que for. E eu também tenho aqui, gente, este box de Sherlock Holmes, que foi o meu desejado por anos. Eu sempre quis ter esse box. E eu comprei ele há dois anos e eu nunca abri. Por quê? Porque eu queria ler os que já estavam aqui na minha estante há muito tempo. Mas esse momento já acabou. Porque a gente tem que ler o agora. Se eu quero ler agora, eu tenho que ler agora. Não tenho que ficar guardando, não. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então eu abri aqui agora, porque eu vou começar a leitura destes livros aqui. Eu vou tentar ler, gente, de história em história. Porque, enfim, são quatro livrões. Eu não quero ler sem amar, sabe? Tipo assim, ler só por ler. Igual eu estava tentando tendência a fazer. Então eu vou começar aqui do volume 1, que é este daqui. Vou deixar o resto aqui, pra gente ir lendo e vendo ao longo do tempo. Mas este é o volume 1. Capa linda, primeira vez que eu vejo ao vivo. Lindíssimo. E a primeira história, então, que nós temos aqui é... Um estudo em vermelho. Tá aqui em cima. Foi o primeiro livro publicado do Sherlock Holmes. É o único que eu já li. Eu já li esse livro. Mas eu não me lembro. Eu tinha muito poucos anos. Na verdade, eu li dois. Um estudo em vermelho e o Sinal dos Quatro. Mas eu era muito criança. Então... Não tem muito o que dizer, né? E é isso. Bom, é isso. A gente tem que... Parece que é um estudo em vermelho. São duas partes. É, são duas partes. Então aqui a gente tem a parte 1. Vocês vão conseguir ver a parte 1 e a parte 2. Eu tinha entendido outra coisa. Mas são três romances aqui. Três livros. Um estudo em vermelho. O Sinal dos Quatro. Que os dois são romance policial. E As Aventuras de Sherlock Holmes. Que são contos. Então talvez eu possa alternar os contos. Com a leitura de um caso perdido. Não sei. Enfim. Vamos ver o que eu vou decidir. Acompanhem comigo esse vlog. Não deixem de me seguir nas outras redes. De acompanhar minha lojinha da Shopee. Que tem aqui embaixo. E também comprar pelo meu link da Amazon. Gente. E... A gente vai vivendo esse vlog aí juntos. Oi gente. Nossa. Meu ângulo tá ruim. Eu tô ruim. Nossa. Tá complicado. Tá muito frio. Tá um dia lindo lá fora. Mas tá muito frio. Eu amo dias assim. Por isso que eu tô na cama. E vou ler bastante hoje. Hoje eu falei com vocês que eu ia começar a leitura de um caso perdido. E eu estou aqui para contar pra vocês as minhas opiniões sobre este livro. Eu já estou... Calma aí. Deixa eu conferir aqui que página que eu tô. Eu tô na página 85. Ou seja, já li um pouquinho. E esse livro não me pegou ainda. Vou contar pra vocês um pouco da história, gente. Gente, aqui a gente vai conhecer a Sky. A Sky é uma menina de 16, 17 anos. Tá no último ano da escola. E ela tem uma educação um pouco diferenciada. Por quê? A mãe dela não gosta de internet, não gosta de tecnologia, não tem televisão, não tem nada. Menina era educada em casa. Até que ela decidiu bater o pé e falar assim, olha, eu quero ir pra escola esse ano. E foi pra escola esse ano. Ela tem uma melhor amiga, chama Six. Essa melhor amiga, ela foi de intercâmbio pra Itália. E ela tá meio que sozinha nesse período de transição, assim. Ela tá indo pra escola, tá conhecendo como é estar numa escola e tal. E as pessoas são muito esquisitas. Tipo assim, as pessoas da escola dela... No primeiro dia, um cara já pegou ela e falou assim, Ah, nós vamos ser melhores amigos. Pegou ela pela mão e falou assim, Ah, meu nome é fulano e eu sou seu novo melhor amigo. Um carinha também que se interessou por ela, já tá emocionadíssimo aqui. Eu tô achando tudo muito intenso. E tipo, eu tô na página 85, ela já tá com esse pretendente, um tal de Holder. Que eu acredito que seja o personagem principal, porque eu acho que sim. Tá falando aqui atrás que são dois jovens com o passado devastador. Qual o passado devastador de Sky? Ainda não entendi. Mas é sobre isso, né? E eu não tô curtindo muito por conta disso. Eu tô achando que tá extremamente intenso para tão poucos jovens. Mas eu receio, eu temo dizer que isso é por conta da Colin Hoover. A Colin Hoover é muito boa escrevendo contemporâneos. Ai, quero espirrar. Desculpa, gente. A Colin é muito boa escrevendo contemporâneos, livros adultos, assim. E aqui ela tá num lugar que é fora da zona do conforto dela, que é escola. Eu tô achando que eles estão intensos demais, eles estão adultos demais, tá esquisito demais. Mas é isso, assim. Vou continuar a leitura e vou contando pra vocês. Eu não estou amando até agora. Nem gostando um pouquinho. Tô achando que a Sky é bastante enrolada. Tudo dela é muito... Ai, que esquisito. Ai, que esquisito. Esse livro tem um monte de conflitos já. E eu tô meio perdida. A verdade é, eu tô meio perdida. Mas é isso. O livro, ele é organizado em datas e horários. Então, eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, onde eu estou é sexta-feira, 31 de agosto, às 11h20. E, gente, olha o que você vê. Tá super bonito lá fora. Porém, tá super feio. Tô com cobertão, olha só. Vou continuar a leitura e converso com vocês. Tchau. 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 Gente, até marquei aqui pra vocês, tem um monte de página que ela simplesmente fala caso perdido, garoto caso perdido, garoto caso perdido, esse título tá ficando até chato de tanto que ela fala, ele é meu caso perdido, ele é meu caso perdido, tipo, poxa, eu já entendi, tem 170 páginas que você fala isso, socorro. Oi, amigas, hoje eu tô um pouco atrasada, podem reparar pela minha cama sem arrumar, eu tô gravando um vídeo quando eu me arrumo assim, socorro, senhor, mas eu vim aqui conversar com vocês enquanto eu me arrumo sobre um caso perdido da Colleen Hoover, eu estava lendo desse livro, né, vocês sabem, vou deixar aqui pra nós já de McAllen, gente, a história vai ser de uma menina chamada Sky, acho que eu já falei pra vocês um pouco da história, né, e o que acontece é que a melhor amiga dela vai morar fora e ela acaba tendo mais contato com esse menino, né, que eu falei pra vocês, o Holder, que eu acredito que seja de um menino da outra capa, acho que eu já falei isso também, mas a questão é que essa menina, a Sky, ela tem algumas coisas esquisitas, tipo assim, ela não é esquisita a palavra, tá, ela tem algumas coisas diferentes, que é, por exemplo, o fato de ela ter sido adotada e não saber nada sobre a família dela, sobre ela não querer mesmo perguntar a Karen, que é a mãe adotiva dela, ela tem alguns flashes de lembranças que ela não sabe o que é, ela se lembra de pessoas que ela não sabe quem são, então tem alguns pontos nela que são diferenciados, sabe, nesse sentido. E aí outra coisa que tem nela também é a questão de ela não conseguir sentir nenhum apego sexual, vamos dizer assim, ou amoroso por nenhum cara, ou nenhuma menina, tá, sem distinção de gênero, mas ela não consegue sentir nada quando ela tá com essas pessoas, quando ela tá no vucu-vucu, vamos dizer assim. E aí isso começa a se tornar um pouco diferente quando ela para pra pensar nas amigas dela, que as amigas dela sentem, enfim, as amigas dela têm outra vida, assim, com relação a isso, e ela não, não que seja um problema, não que seja um problema, mas ela fica curiosa para entender por que que isso acontece com ela e não com as outras pessoas, sabe, e além disso, quando ela conhece o Holder, tudo muda, tudo muda, ela começa a sentir, ela começa a, sei lá, a viver coisas que ela não conseguia viver com outras pessoas. Então, assim, essa conexão mental, essa conexão sentimental também, o corpo reagir, né, afinal de contas ela é uma adolescente, então assim, os hormônios deveriam estar a flor da pele. E o Holder, parece que ele esconde algumas coisas porque eles têm comportamentos muito esquisitos, muito diferentes, quando acontecem algumas coisas específicas. E aí, bom, tem um segredo entre eles e que a Sky vai acabar descobrindo, vamos lá para o meio e para o final. Gente, o livro foi legal, tá? O livro eu dei três estrelas, na verdade, ele foi mais ou menos legal. E eu vou dizer para vocês a minha opinião. Eu acho que o livro foi um pouco, assim, três estrelas, duas estrelas para mim, porque é o que eu falei logo no começo. Toda hora ela fica repetindo que o Holder é um caso perdido. Eu não entendi porque que o nome do livro é Caso Perdido em português. Em inglês faz mais sentido, Hopeless, tá? Vocês vão entender depois, quando vocês lerem. Enfim, não posso explicar porque é um grande spoiler, mas Hopeless é meio que a tradução de um caso perdido. Então, meio que ficou sem sentido o livro em outras línguas porque Hopeless é inglês e Hopeless faz muito sentido. Mas isso, quando a gente lê, vocês entendem. Eu acho que poderia ter chamado Hopeless em português também porque ia fazer sentido da mesma forma. Mas cada um precisa cada qual, né? Às vezes os tradutores acharam que funcionaria melhor assim e é isso. E, gente, outro ponto negativo que eu achei da história é que eles são muito intensos. Adolescentes dos Estados Unidos... Mentira. Adolescentes de livros, de pessoas que não sabem fazer uma boa construção de adolescentes, geralmente são adultizados. Por quê? Eles começam a tomar as próprias decisões, no sentido de que eles podem ir na escola quando eles querem, eles podem falar o que eles querem, eles podem agir como eles querem. E a gente sabe, a gente que já foi adolescente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. Não funciona, não. Se a gente falta aula, o povo liga pra nós. Se a gente falta aula, nossos pais descobrem, tudo dá errado, a gente não pode ficar perdendo prova. Pra gente, o mundo gira em torno da escola, quando a gente é adolescente. Não adianta falar que não é. Não adianta falar que, ai, não, faz sentido, passa pano, porque não é assim, gente. A gente que estuda, a gente que é adolescente, no momento que a gente é adolescente, a gente acha que aquela escola pra gente é a nossa vida. A escola, as pessoas, quem tá ali. Então, não acho que faz sentido a pessoa perder dias de aula, ninguém nem ficar sabendo, poder sair pra onde quiser, que ninguém vai ficar sabendo, poder fazer o que quiser. Eu entendo que tem todo um choque cultural também, porque, enfim, eu fui adolescente no Brasil, Holder e Skye estão sendo adolescentes nos Estados Unidos, mas eu ainda acho bem esquisito, bem do esquisito, tá? Eu achei que eles foram intensos demais, adultos demais em algumas situações, de outros modos. Eu achei que os personagens não foram construídos como adolescentes. Eu acho que existem outras coisas, outras formas de abordagem, mas isso é uma opinião minha, então eu não amei, assim. Eu preferi Colin Hoover escrevendo como uma pessoa que escreve de adultos sobre adultos para adultos. E é isso. Eu não curti ela escrevendo sobre adolescentes. Eu acho que foi a primeira vez que eu li sobre adolescentes na escola. Geralmente, os adolescentes que eu li dela, assim, eu li um, na verdade, métrica, né? Métrica tem uma menina que é na escola, mas o professor dela é adulto. Então, elimina um pouco desse ruído que eu falei sobre adolescência e tudo mais. Mas, eu acho que ela é muito boa escrevendo adultos, porque ela adultizou esses adolescentes. Eu acho que foi muito além do que um adolescente faria, sabe? E eu não amei. O final foi bem legal, foi um final aceitável. Eu entendi a história, eu gostei da história. Mas, eu não sei até... Na verdade, eu não entendi como vai ser o segundo. Nós vamos ler esse segundo livro juntos também, né? Já está separado ali para a gente ler junto. Nos vlogs da sequência aí. Mas, eu estou curiosa para entender por que tem um segundo e mais ainda de por que tem um terceiro, né? Porque, além de ter esse segundo livro, a gente tem um terceiro que é um conto que se chama Em Busca de Cinderela, que não faz o menor sentido, né? Hopeless, Sem Esperança, que é hopeless, e Em Busca de Cinderela. Não entendi o conceito, tá? Mas, é isso. Gente, eu vou terminar de me arrumar e vou contando para vocês à medida que as coisas forem acontecendo. Não deixem de me contar se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram ou não, porque é bom para eu saber também se eu estou muito louca, se eu estou refletindo coisas normais ou se eu estou muito louca. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Eu terminei a leitura de um estudo vermelho. Eu já ia falar de Sherlock Holmes, mas eu não terminei a leitura desse livro. Foi só do primeiro. Vou mostrar para vocês a abertura, porque eu não sei se eu mostrei, acredito que sim. Mas, foi super rápido, eu li em dois dias. Aqui, tá a abertura dele. Tá a abertura dele. E eu terminei em dois dias, então foi assim, um livro super rápido de ler. Sherlock Holmes, né gente? Na verdade foram 130 páginas. Deixa eu conferir. 133 páginas, 133 páginas, então foram poucas páginas sim, mas os livros do Sherlock Holmes, eles são pequenos dessa forma. E gente, na história de um estudo em vermelho, a gente vai conhecer Sherlock Holmes e vamos também conhecer o Watson, que é quem eventualmente narra as aventuras do Sherlock. E gente, eles não se conheciam, meio da história assim, que eles vão morar junto e tal. Então, é um livro que eu, em tanto quanto, é introdutório assim, na história de Sherlock, na vida de Sherlock e também na de Watson, como ajudante de Sherlock. Então, tem muitas coisas aqui que acontecem, que a gente fica meio tipo, fogem um pouco, sei lá. São estranhas, porque a gente ainda não está acostumada com a vivência do Sherlock e do Watson juntos, e também do Sherlock como resolvedor de problemas e resolvedor de crimes. Nesse estudo aqui, em vermelho, a gente vai ter a história de um mormon, que foi encontrado morto, junto com uma aliança e uma palavra em alemão escrita na parede. Existem dois detetives aqui, o Lestrange e o Greg... esqueci o nome do outro... Lestrange, que é um dos detetives, e o Gregson. Lestrade, Lestrade... mentira, Lestrange é do... da série. Lestrade e Gregson, são dois detetives da Scotland Yard, que é tipo FBI da Inglaterra, e eles sempre usam o Sherlock Holmes como consultor para casos sem crimes. E aí, nesse caso, foram consultar ele e tal, ele acabou resolvendo todo o crime sozinho. Eu não desconfiei, assim, confesso que eu fiquei bem confusa na resolução do crime, porque parece que juntou um monte de pistas, e no final ele falou assim, ah, eu vou organizar isso aqui de um jeito aqui, e vai dar bom, o autor. Mas eu espero que nas próximas eu tenha um pouco mais de chance para pelo menos tentar, porque eu não consegui seguir o raciocínio do Sherlock, ele é muito inteligente, né? Mas, enfim, ele tem que... ele tem não, ele presta esse serviço de consultoria para detetives mais conhecidos, então ele nunca leva o crédito. Daí o Watson já termina esse aqui prometendo que ele vai levar todos os créditos, porque ele contou tudo nos diários dele, então é bem legal. O próximo livro que a gente tem aqui, como vocês viram, é o Signo dos Quatro, ou o Sinal dos Quatro, que também é um romance policial. E eu vou ler ele depois que eu ler outro livro da minha estante, que vai ser o segundo livro do Caso Perdido, que eu já tenho ele aqui, tão ansiosa para começar. Porque eu quero entender o que que... eu falei com vocês mais cedo, né, no vlog, que eu queria entender qual o motivo, a razão, a circunstância tem o segundo livro dessa série, inclusive um terceiro livro dessa série, que para mim não faz sentido nenhum, mas vou ler para contar para vocês, porque aí se for uma bomba, eu já aviso para vocês, vocês não têm que ler, mas gente, espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje, eu vou encerrar por aqui, para que a gente possa começar um novo vlog com um novo livro mais tarde, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vlog. Tchau!